e como usar adesivos os adesivos é bem fácil de usar ele tem uma colinha atrás é só descolar aqui e colar e aí tira aqui ó só colado em bem fácil de usar tem vários tipos de adesivo né tem aqueles que ele muda de cor se virar ele esse aqui ó ele muda de cor bem bonito ó aí pra colar é só colar bem fácil deixa nos comentários aí qual vocês quais adesivos vocês acham mais bonito ó só colar dá pra colar também no guarda roupa né se quiser vou colar no guarda roupa deixa eu ver ó esses são os adesivos e aí Vamos lá. É isso aí, galera.